Quem sabe por que uma visão tão lamentável quanto Bali, Askel Einar Palmason, de 14 anos, o filho sujo e negligenciado de um padrasto abusivo, e uma mãe em grande parte ausente, inspira um instinto protetor em algumas crianças e viciosa em outras? Quem sabe por que, às vezes, um protetor pode se tornar um valentão? O belo e cruel segundo longa-metragem de Gomundur Arnar Gomundson, possui um excelente elenco juvenil. Mas quase mais do que protagoniza qualquer um deles, protagoniza os altos e baixos de um legado inescapável de violência masculina heteronormativa, que enche a infância de cantos escuros e vergonhosos que nenhum respingo pálido e brilhante do sol islandês pode aquecer. No final, os meninos vão vencer os meninos. Se em termos de narrativa não há muita novidade aqui, Há um frescor e uma vibração habitada que faz com que essa dolorosa história de amadurecimento pareça exatamente sua. E DP Stuhl-Labram Greven, Vitória, Hans de Innocence, merece muito crédito por isso, filmando a vida dos meninos com o imediatismo e uma fluidez que é cativante, mesmo quando seus comportamentos são brutais. É uma história contada de forma poética, impressionista. Através de raios de sol e fumaça de cigarro, e os detalhes de alguma forma comoventes do corte de cabelo ruim de Bali, e a acne de Connie, e os cílios de Adji, apenas para um assalto de moto, perpetrado por Connie e Adji, para ocorrer com o chocante subitaneidade de um filme de ação. Há tanto tumulto nas sessões de ligação dos meninos, tantas correntes de julgamento e testes de limites que acontecem sob os insultos homofóbicos e preconceitos casuais de cada interação deles. Mas há também uma incrível ternura que rompe o verniz da dureza. Um raio de luz que continua se derramando sobre a imagem como um amanhecer. Eles guardam os segredos um do outro. Eles têm as costas um do outro, ainda que equivocadamente. Eles contam as histórias um do outro, traduzindo trauma em grande hilaridade adolescente. Como acontece com uma anedota da punição perversa de um filho ao pai aterrorizante, que é congelar esperma de cachorro nos cubos de gelo que te lintam em seu uísque noturno. Depois de sua estreia com Yarssoni de 2016, um amadurecimento rural carregado e adorável, Gomunson se mudou para a cidade para Beautiful Bangs.